Beleza galera, consegui tudo o que a gente precisa aqui e vamos começar Primeiramente vamos evoluir aqui a benção das sombras agora, que é a segunda parte daqui do plano Agora vamos evoluir tudo o que é doença, cara Vamos evoluir tudo o que é doença Transmissão, ó Aumenta tudo, meu irmão Aumenta tudo Deixa eu colocar o negócio aqui porque vai ficar mais fácil Uma transmissão performais Agora por onde a gente está do que vai acontecer Calma aí Deixa eu dar pra ele o negócio Se liga no que vai acontecer com os Estados Unidos agora Olha só, se liga Ó, 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 cadê? Cadê meu? Causou psicose nas vítimas Vamos matar uma galera pra voltar a conseguir XP Que evolui tudo ali Esquece de botar transmissão Vamos lá, aqui, ó Aqui o Zonotic Shift É bom também Sempre upa isso aqui depois, tá? Tá Eu não tô entendendo isso daqui No momento Combo 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 pele de diamante Estou pegando um monte de ativos aqui Combo Mister Universo Vamos lá Começou a cor Mas ainda não tem Postos, né Vamos lá, vamos voltar A transmissão aqui Formates 2 Ok Vamos pegando tudo Que tem aqui, cara Pegar tudo Deixa eu ver que era só Desse 34 Dá bastante tempo ainda Vamos esperar Quando eu tiver Na verdade Quando for Quando eu tiver Conseguido As indústrias De medicação Eu volto Mais fácil Prontinho Finalmente apareceu Vamos pra cá Nessa doença Aqui na Rússia Vamos fazer o seguinte Dark Cloud Dark Cloud Aqui Vamos botar um pouco aqui Pra eu conseguir DNA Aqui Agora pra Ucrânia Pra destruir esse posto Tá, isso aqui Aumenta a transmissão Galera Se vocês tiverem ouvindo Esse barulho Não é nada Porque elas estão Fazendo aqui Um bagulho Na minha casa Aí já viu, né Ó Tem ficando bastante Aqui na Finlândia Tem mais um aqui Na Finlândia Vamos aqui Pra Finlândia Cara Assim Nessa For Paquinha É Í Pá Nessa Por Do 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 vamos aqui para o Canadá para a gente distribuir os negócios certinho galera se vocês repararam uma diferença aqui é por conta de que aquele jogo como eu não consegui tipo fazer com que os os negócios ativassem o negócio ficou acabando tipo abandonado tá ligado ok muitas sintomas agora beleza Vamos matar umas pessoas aqui Pra conseguir XP Deixa eu tirar aqui o som Pra ficar melhor Vamos pra cá Sangue negro causa psicose Nas vítimas, ótimo Ok, né Tô conseguindo aqui Aqui Bota aqui, ó Vampiro causa guerra na Argentina Os escravos do vampiro Na Argentina Tão lutando Guerreando Ah, derrotou Que fácil Desse jeito é melhor pra mim Ok Escraviza a galera toda Opa, States Chegou tua hora em States O Brasil tá salvo ainda Vamos deixar o negócio aqui na Libra e vamos comer uma galera Aqui eu tô com fome, mano Tô com fome Tô com sede de sangue Ó, tem um lá nos Estados Unidos agora Valor mutagenado Ok Vamos aqui pros Estados Unidos Comi aqui a galera dos Estados Unidos Contamina Vamos lá Não vem desse DNA É muita coisa Vamos lá Sacrifício de sangue Sacrifício de sangue 2 Ucraniano Aqui Transmissão Não dá pra ocupar agora Aqui na Noruega Vamos pegar a galera daqui da Noruega Cara Fizeram um aqui Fizeram um ataque nuclear Na África do Oeste Ok Pelo bem da humanidade Vamos atacar nos Estados Unidos Matar Estados Unidos Matar os Estados Unidos Vamos matar os Estados Unidos Vem cá Estados Unidos Quero te pegar, mano Tu vai morrer na minha mão Tu vai morrer na minha mão, cara Tô te falando, velho Tu não fica esperto comigo Pra você ver, cara Tu não fica esperto Vai falecer na minha mão, velho Tô te falando Transmissão não tá tudo Cometi um erro Isso aqui Eu acho que dá pra consertar Eu tô no Canadá Ué Não Nossa, velho Muita merda agora, cara Dois layers no mesmo lugar, velho Vamos fazer um aqui agora Agora O próximo Vai precisar de 47 de DNA Vamos matar a galera aqui, velho Aqui precisa de 47 de DNA Vamos correndo 11,5 Tem 3 partes desse vídeo Só pra avisar Tem 11 partes 3 partes Quer dizer 11 partes Vamos lá Vamos criar mais um layer Aqui Não, pera Dark Pulse Motagenado Motagenado Ótimo 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 Que eu quero pegar aqui Matar uma galera Escravizar o pessoal Ótimo Beleza Vamos aqui pra Austrália Matar a galera da Austrália Combo peles de diamante Vamos pegando aqui os bagunzetes Vamos ver Alguma coisa pra pegar Não Isso aqui Lair Beleza Cura 35% completa Tem alguma coisa Nesse aqui Por causa que ainda estão fazendo a cura Olha A gente tem que infectar Pelo menos o mundo inteiro Antes do Do fim Vamos aqui Vai Escravizar a Austrália Vai mano Beleza Vamos pra cá Direto Na nova Tchau